Você sabia inglês já ou você aprendeu lá quando você morou lá? Eu fazia curso, a única matéria que eu gostava era inglês no colégio, né? E fazia curso, aí fui pra lá e lá eu aprimorei meu inglês mesmo. E hoje como moro lá fora, então aí eu... É lá foi sua primeira vivência, né? Mas a minha filha me dá esse porco, porque a minha filha fala inglês pra cacete, né? Ela estudou, fez colégio lá, tudo, então ela fala inglês bem, eu erro uns tempos verbais, caguei também. Foda-se, eles vêm pra cá e falam, nossa career, foda-se. Então eu falo o que eu quiser. Aí o importante é ser entendido. Me entendeu? Resolveu a parada, então tá tudo certo. Que nem o Igor Guimarães que vai pra lá e só fala português. Exatamente, eu não vou falar português. Eu não vou falar inglês, não. Você vira pra me entender. A minha mulher, sim, minha mulher entende tudo em inglês, mas ela fala com você em português, com os americanos. Tem que botar ali, os caras botam. Ele faz isso aí. É, a minha mulher, mais ou menos a gente no aeroporto. Impressionantemente, os caras entendem. É, minha mulher no aeroporto, aí o cara falou assim, passaporte da criança, minha filha pequenininha. Aí minha mulher fez assim, tá no bolso da frente da mochila. Eu falei, porra, amor, o cara é americano. Quando eu olhei, o cara tava abrindo o bolso da frente da mochila, eu falei... Ela falou, eles entendem, porra. Eles entendem essa porra. É igual, sem sacanagem, sem sacanagem. Japonês, você acha que japonês fala aquilo mesmo? É sacanagem. Quando a gente vira as costas, eles estão... Ou a gente vira as costas, eles estão... Fodeu, mãe, acho que a gente tava falando. A sensação que eu tenho é que é tudo mentira. Eles não falam aquela merda. Ô, os meus avós... Aproveita que você falou de Japão. Eu ia só falar que meus avós eram libaneses, né? E eles não falavam português, falavam o mínimo. É síria, não é verdade. É, então, meu pai falou. Meu pai falou que o seu... É, é, Hassum é sírio. Você era descendente. E aí, eles não entendiam português direito. Mas, quando precisava, podia falar qualquer coisa em português que eles entendiam tudo. Ah, porra, fofoca, então? Minha mãe era assim. Minha mãe entendia porra. Pulando de tal, tá fazendo lá. Eu falei, porra, tu não entende, hein, caralho. É, então, meus avós entendiam tudo quando precisavam. Não, minha mulher fala português em qualquer país. Eu já até sei que história, você quer que eu conto? É quando eu fui comprar remédio numa farmácia no Japão. É óbvio, sabe por quê? Você contou essa história no camarim uma vez. E eu lembro que quando você contou, eu falei assim, pelo amor de Deus, leve isso pro palco. É porque essa história, ela começa bem antes do Japão. Não tem problema, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Eu vou te contar. A história, na verdade, é a seguinte. A minha mulher não fala... A minha mulher fala português e foda-se, aonde ela estiver. Mandar ela pra russa. Ela vai falar, oi, tudo bem? E a pessoa vai trazer um pão pra ela e foda-se. E tudo, vai cantar ela muito bem. Eu sou aquele que se esforça. Eu vou pra Itália, eu falo... Tchau. Minha mulher fica assim, merda. É, merda. Aí eu fui mais uma vez pra Paris. E aí eu queria, pô, impressionar a minha mulher. Falei assim, como é que eu falo água? Aí eu perguntei pro cara, eu falei assim... Falei, porra, tirei um ano. Falei assim, chegamos no café da manhã. Falei, amor, que é uma água? Aí a minha mulher quer, eu falei... Aí o garçom meu, eu falei assim... Aí o cara fez... O cara fez... O cara fez... Aí o cara, o cara... O cara, nada. Eu falei, inglês. Aí o cara, yes. Water. Ah, o cara, ah! Lê! Lê! Aí eu falei, ah, agora não erro mais, pô. Tengo pilaço pra caralho. No dia seguinte, desci e falei... Água, né? O cara... Lê! O cara, pardom. Eu falei, porra, água, caralho. Água, porra! Não é lê, não é ô. Que porra que é? Porra! Aí eu fiquei puto. Aí a minha mulher falou, tá vendo? Se tiver um pouco indiferente, não entende, mano? Fala português que eles entendem. Aí, porra, dali tem uma outra situação. Aí a minha mulher sempre debocha. Porque eu chego no lugar, eu fico falando. Falo assim, ah, oui, merci. E o caralho. E a minha mulher fala assim, tchau, obrigado. Juro. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tô de bom, bem. É, tipo assim, um beijo, tchau. No Los Angeles, assim, só um minutinho que eu já vou... Eu vou ali fora só pegar com meu marido o cartão e já volto. E minha filha do lado dela assim, mãe, é uma chinesa. Era aquela chinesa, a gente tava em China e tal. Ela comprou num guarda-chuva. Só um minutinho que eu deixei meu cartão com meu marido. Eu falei assim, a mulher não fala nem inglês, nem português. E chinês, ela fala coreano, sei lá o que ela fala. E a minha filha assim, mãe, a mulher não entendeu nada. E a mulher falou, olha, olha, olha. E minha mulher foi lá, pegou o negócio. E a minha filha, caralho, a minha filha falou em português, cara. A gente precisa de um programa de viagens da sua mulher. A minha mulher é social não, total. A gente precisa disso. Aí eu fui pra Alemanha com ela, pousamos em Franco. E eu sou aquele cara que eu sou desesperado. Então assim, a esteira tá aqui, eu já odeio andar de avião. Então eu saio do avião completamente dopado. Eu tô com o meu rivotril. Eu tô... Aí, mas eu quero ir embora do aeroporto. Não é exagero. Não, não é exagero. Eu fico assim, ó, na esteira pra minha mala sair logo. Porque eu sempre acho que assim, deu merda. Agora não veio a mala. Nesse, nesse não veio. Aí eu fico assim, minha mala, caralho. Fica ali, né? Parece que... Merda, caralho, porra. Tá vindo de todo mundo, tá vindo da minha. Nesse dia não veio. Em Franco, não veio. Minha mala da minha mulher. E a minha mulher, ela podia trabalhar, tipo... Sei lá, na guerra do Iraque. Vem uma pessoa sem braço. Ela fala, bota um bandeja aí. Minha mulher é a sensação que eu tenho que ela formou um baseado no nascimento. E tá na onda até hoje. Pandemia comendo solto, eu desisto. Zero. Pandemia. Eu tipo, caralho, meus trabalhos estão todos juntando pro outro ano, porra, caralho. Desesperado, minha mulher assim. Pô, o que que fazer, né? Nessa hora você quer alguém pra ficar desesperado com você. E a minha mulher simplesmente, ela não... Ela se recusa a ficar desesperada. Porque perto do desesperado, a pessoa calma, dá mais desespero. Dá mais raiva. Dá raiva, dá raiva, dá raiva. Ela pode ser, era o moço. Como se era o bordo. Minha mulher, total. Minha mulher, antes de decolar, ela já dorme. Ela não tem medo nenhum. Senhoras e senhores, estamos caindo. Exatamente. Olha, a asa caiu, mas tá tranquilo. Um tanto, gente, olha... Não tem que fazer. Só protege os olhos, que pode vir. Um vidro. Minha mulher deve ser essa que vai falar aí. Bota a mãozinha. Põe a máscara e põe a mãozinha. A minha filha criança, uma vez indo com o dedo na tomada assim, eu falei... A tomada! Porque eu sou desesperado em qualquer setor da minha vida. Qualquer setor da minha vida. Desespero com o filho, sou preocupado, me ligue. Ela falou, o que que foi? O que que tá acontecendo? Hein? Tá tudo bem? Não me atendeu por quê? Já acha que tá sequestrado? E a minha mulher, não. Acendeu o telefone? Ela falou, eu tava cagando, sabe? Essas coisas assim. A minha filha indo com o dedo na tomada. Aí eu... Dedo na tomada! Deixa! Vai tomar o choque, não vai mais botar. Minha mulher é essa pessoa. Vai tomar um choque só, é vida que segue. Eu falo tipo, caralho! Aí a gente, em Franco, voltando pro avião, só não conta a história do Japão. Tá bom, tá bom. Aí, porra, minha mala não saiu. Eu falei, amor, já é desesperado. Nossas malas não saíram, ela. Fala com a moça da companhia ali. Aí tinha uma alemã da Lufthansa. Lufthansa, desculpa falar a companhia, mas da Lufthansa, uma cara que não trepava há anos. Uma cara de raiva do mundo de estar ali. Porque a pessoa que trabalha no lugar onde as pessoas vão reclamar, deve ser chato pra caralho. Você só... Ninguém vai feliz conversar com você. Oi, tudo bem? Tô felizassa, mas a mala não veio, hein? Tava querendo te fazer dela. Não, a pessoa já chega puta. E ninguém vai também pra dizer que a mala veio. Porque a mala veio é obrigação. A mala veio do caralho, hein? A mala veio aqui só pra te agradecer. Parabéns. A mulher já tá puta. Sete horas da manhã, em Franco, um frio do caralho. Ela tá ali assim, ó. Aquela cara de cu. Aí eu falei... Falei, alemão, nem arrisquei, né? Aí eu já cheguei e falei assim... English? A mulher, dá. Já fiquei puta. Porque se fala inglês, por que que respondeu em alemão? Dá. Eu falei... Então... Minha mala... Pra quem não fala inglês igual a minha mulher... Minha mala não está aqui. Aí a mulher... Moment. Um momento. Ok. Aí ela foi no computador. Ah! Eu descobri que a é fudeu em qualquer língua do mundo. Ah! É fudeu. Ah! É fudeu. Ah! Eu falei, fudeu. Eu falei... Já fiz um quê? Na hora já mandei um quê? Aí a mulher... Your luggage is not here. Eu falei, eu sei que not here. Acabei de te falar. Porque se a luggage tivesse ria... Eu não estava ria. Você está entendendo que eu só estou ria porque luggage não está ria? Cadê... Cadê luggage? Ela olhou e estava na China. Aí eu falei... Quê? Porra de China é o... Mas arrumei uma merda. Dia seguinte, estava na minha porta do quarto do hotel com um bilhete e pedia desculpa. Dá lufthansa em português. O senhor olhando, gostaria de me dar e pedir desculpa. E eu falei em português. A mulher entendeu. A alemã abriu um olho desse tamanho e entendeu. E a minha mulher, tipo... Olhando para o lado do hotel, olhando para o lado do ficou. Você aborreceu, amor? Eu falei... Me aborreci. Minhas cuecas, caralho. Eu era desse... Me aborreceu, amor. Eu era desse tamanho. Tem noção da dificuldade para achar cueca para mim? Eu era desse tamanho. Com todo respeito. Porra. Não é fácil comprar roupa na Alemanha para um... Não é fácil. Tinha que achar o seu chucrute lá e andar igual aqueles caras. Porra. Para poder ficar numa boa. Aí, depois disso tudo, eu aprendi que eu não devo falar outro idioma que eu não compreenda. Aí eu fui fazer show no Japão. Aí eu cheguei no Japão. Já estava marombeirinho, né? Tinha acabado de operar. Estava malhando. Falei, cara, vou malhar no quarto. Não tem academia. Vou malhar no quarto. Aí comecei a malhar no quarto, travei, pincei um nervo aqui na coluna. Uma dor do caralho. Aquela que você respira, dói. Respira, dói. Falei, puta, tem show hoje à noite. Eu tenho que estar bem. Pô, eu moro nos Estados Unidos. Você vai na farmácia. Tu olha a prateira. Não precisa nem perguntar para o médico. Tem uma foto do cara na caixa do remédio apontando para o lugar que dói. Para a vértebra que você precisa de um remédio. Para a vértebra 12. Exatamente. Tinha vermelho com o cara botando uma seta, assim. Falei, cheguei no Japão, vai ser a mesma coisa. Japão é foda, né? Japão é tecnologia. Os caras têm robô e o cacete. Mas é Japão, vou tirar onda. Aí cheguei na farmácia. Tudo em japonês, assim. Falei, caralho, que merda. Não vou conseguir. Aí tinha um japonêsinho. Eles estão sempre felizes. Eles estão sempre felizes, assim. Ah, eles moram no Japão, né? Estão felizes. Claro. É. Aí eu falei assim. Aí eu falei. Aí eu falei. Inglês? Aí o cara. Não. Feliz. Eles dizem que não rindo. Aí eu falei. É. Aí eu falei. Caralho, não fala inglês. Eu falei. Aí eu comecei a ser mais. Eu. Eu estava. Do nada. Você meteu mais. Aí. Até agora. Tem algum. Tiro pra você. Você fez isso. Estou fazendo o assessor do Bolsonaro total pro cara. Aquele cara do lado. Do Bolsonaro. Meu Deus do céu. Aí o cara. Aí o cara fez assim. Falei. Pô, sou bom pra caralho. Eu sou engraçado na mímica. Tirei onda. Imagem a saco. Porra. Comigo mesmo. Falei. Porra. O japonês me entendeu. Aí ele foi lá dentro e volta com uma caixa de remédio. Todo em japonês me entrega. Aí isso aqui. Isso é universal. Dois. 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 Dois em doze horas. Dois. Aí eu falei. Porra. Menos em romanos, né? Podia ser cinco. Exatamente. Aí o cara. Dois. Aí eu falei assim. Pô. Rai. Aí. Rai. Aí o cara. Rai. Aí o cara foi lá pra pagar. Aí eu falei assim. Mas peraí. Peraí. É dois de uma vez? Ou é um a cada doze. Doze horas. Aí eu cheguei pro cara. Rai. Aí o cara. Peraí. Rai. De novo. Rai. 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 Aí eu falei. Achando que eu tinha me ensinado. O japonês. Eu falei. Não. Rai. Ok. Já entendemos. Agora é dã. Dã. Ou é. ã. ã. Aí. ã. E o japonês ficava horas assim. ã. Eu ficava assim. Tá. Já peguei essa parte aí. Mas o que essa vez é. ã. Aí pá. ã. Dorme. ã. ã. Eu falei. Foda-se. Tomei dois. Não morri. Tô aqui. Melhorou a dor. Consegui fazer meu show. Mas eu sou essa pessoa. Eu vou pra Itália. Eu falo espanhol. Eu vou pra Espanha. Eu falo italiano. Uma vez eu tava na Espanha. Cheguei e falei assim. É. Financeira. Aí o cara. Ah, italiano. Cris que tava arrasando no espanhol. Aí eu chego na Itália. Eu falo. Olá. Aí o cara. Ah, espanhol. Eu falo. Caralho. Eu não acerto uma. Eu não acerto uma. Eu sou uma merda. Esse cara sou eu.